Fala aí pessoal que é inscrito no meu canal, beleza? Pai Arcanjo aqui mais uma vez. Esse vídeo é um vídeo promocional. Pra você que joga o Mu World e pra você que joga o Mu Adventure. Eu quero estar trazendo aí uma comemoração, né? Porque eu estou chegando aí perto da marca de 500 inscritos. E se você que ainda não é inscrito no canal e quer ganhar um VIP ou no Mu World ou no Mu Adventure, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu nome aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar sorteando pra todos os inscritos do meu canal que jogam o Mu World e que deixarem o seu nome escrito aqui embaixo ou que jogam o Mu Adventure e também deixar o seu nome escrito aqui embaixo, o seu nick, o nick do seu personagem, 30 dias VIP. Pra participar desse sorteio você vai precisar ter inscrito no canal, ter deixado um like e comentado o seu nick na descrição aqui do vídeo. Em comemoração, a meta de 500 inscritos, eu acredito que eu vou bater agora com você que não é inscrito se inscrevendo. Estarei sorteando aí 30 dias VIP. E não é aquele VIP, eu acho que é Gold, não sei, é o melhor VIP. Aquele que você vai, o passo em sair do lugar, aquele que você vai ter aí as melhores e maiores vantagens no servidor. Você que é do Mu World, você que é do Mu Adventure, vocês dois podem participar. Eu estarei sorteando 30 dias VIP do Mu World e 30 dias VIP do Mu Adventure. Eu conto com o seu like, conto com o seu comentário, sua participação e se inscrever no canal. E obrigado, você que seguiu. Estamos chegando a mais de 500 inscritos no canal. E obrigado, você que se inscreve no canal.